Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa agora mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da OCIPE Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV Unimap e TV USP, com a Exalc USP e a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo desse projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação da OCIPE Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Buquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o professor Josué Adan Lazier, que é o secretário executivo da OCIPE Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da OCIPE Pira 21. O nosso convidado neste programa é José Carlos Lopes de Souza, o Carlito, candidato à Prefeitura pelo Partido Trabalhista Cristão, o PTC. E eu começo agora, então, agradecendo ao Carlito por aceitar o nosso convite e abrindo a palavra para que você possa fazer a sua saudação inicial. Carlito, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano. E sou muito grato a vocês aí por abrir essa oportunidade para o Partido Trabalhista Cristão, que tem uma missão, sabe? A gente está envolvido em política para ajudar uma sociedade que já não acredita mais, sabe? Nas pessoas de bem, sabe? Nas coisas boas que... O partido tem um compromisso, sabe? Tem um compromisso de fazer o bem. Independente se a gente vai conseguir lá chegar, entendeu? No poder, para estar lá com a força, sabe? Para poder fazer mais, né? Mas se não chegar lá também, nós vamos continuar contribuindo com a cidade, sabe? Vendo as necessidades, aquilo que compete. A cada pessoa que se envolve em política, né, Fabiano? Então, estamos aí, sabe? Espero que a população Piracicabana entenda que a gente é uma opção, sim, sabe? Para aquele povo que não acredita mais, sabe? Os votos brancos, os votos nulos, que são muito grandes, entendeu? A maioria da população que nos... Então, eu vejo como, assim, uma forma que eles já estão desgostados, sabe? Estão já, sabe? Não acreditando mais. Mas, sim, existe, sim. Existem pessoas boas, existem pessoas competentes, existem pessoas visionárias, sabe? Que não está se envolvendo para se beneficiar financeiramente e materialmente, mas está envolvendo para fazer com que o dinheiro público, entendeu? O orçamento venha a ser distribuído de forma justa, transparente, entendeu? Onde tenha uma boa equipe técnica, entendeu? Junto com a gente, para fazer o melhor para a nossa sociedade. Porque um homem sem ninguém, ele não faz nada, entendeu? Então, a gente precisa, entendeu? Das pessoas para que possam desenvolver uma cidade melhor para todos. Então, é com esse povo que eu falo. Então, eu sou muito grato a vocês aí, tá? Por abrir a oportunidade e deixar a gente, entendeu? Trazer informação para essa sociedade que a gente ama tanto e abraça de coração hoje, tá bom? Muito obrigado aí. Vamos continuar, né, Fabiano? Joia, obrigado, candidato. Então, eu convido para a primeira pergunta, o nosso primeiro tema nessa entrevista é meio ambiente. Eu gostaria de convidar, então, meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, para conduzir a sua pergunta. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato Carlito. Eu gostaria que o senhor falasse os seus planos para combater o desperdício de água captada que em Piracicaba, que hoje é mais de 50%, e tendo em vista também as dificuldades financeiras do CEMAI. Sim, a gente sabe sim, viu, Reinaldo, que temos um grande desafio aí para resolver essa questão. aonde precisa uma boa equipe técnica, sabe, junto com o Carlito, que a gente já tem, já, entendeu? Essa equipe já que está conosco, estamos preparados para trazer solução nessa questão. Porque não é só a perca de água também, existem muitas coisas, né, Reinaldo? Existe o problema do esgoto lançado, entendeu? Nas nossas águas, entendeu? Tem ali falta de saneamento básico, entendeu? Onde a própria Vila Breda, lá, entendeu? Descarga ali todos os esgotos lançados ali no rio Cormataí, entendeu? Onde a gente capta água bruta para a população de Piracicabana sobreviver, entendeu? Porque muitas famílias aí não têm como comprar água, entendeu? E acabam bebendo água da torneira. Até eu bebo de vez em quando, às vezes estou trabalhando e não tem como, entendeu? Ter acesso à água mineral, eu bebo da torneira também. Então, não é só eu, sabe? Eu vejo os nossos irmãos e nossas irmãs precisam, assim, de pessoas, entendeu? Competentes, com amor, entendeu? E com pessoas aliadas para poder resolver essa questão que você tocou aí, que é muito certa, entendeu? Se a gente for tocar aí nesses assuntos, você sabe que está mais do que eu, Reinaldo, que é um assunto muito, entendeu? Problemático e longo para ser debatido, entendeu? Mas existe solução, sim. Existe solução com amor, com respeito, com transparência e, como eu já disse anterior, com um bom desenvolvimento do orçamento do município, é onde faça com que a receita seja ali bem, entendeu? Trabalhada, entendeu? Então, o que precisa, na verdade, fazer mesmo é trabalhar, entendeu? Trabalhar com amor, com amor, com respeito, entendeu? Ao dinheiro público e a uma sociedade que está aí, entendeu? A geração aí que está aí, que precisa aí urgentemente resolver isso aí para a sobrevivência humana, entendeu, Reinaldo? Obrigado, candidato. Ainda falando sobre meio ambiente, eu passo a palavra agora para o meu colega, o jornalista Caio Piquete. Obrigado, Fabiano. Candidato Carlito, o mundo inteiro discute a questão climática, né? E a necessidade da gente promover ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba, o que Piracicaba deve fazer nos próximos anos para minimizar esse aquecimento global no município? Você sabe que a gente deveria estar fazendo mais plantação de árvore, né, Caio? Precisava, entendeu, reporreçar bastante, entendeu? Para que as futuras gerações aí venham a colher uma vida melhor, né, meu? Então, a gente vê bastante desmatamento, né, meu? Então, tudo isso aí envolve no preço que estamos pagando hoje, né, meu? Então, a ideia, o projeto é trabalhar para desenvolver, entendeu? Uma geração melhor, entendeu? Para nossos filhos, para filhos dos nossos filhos, entendeu? Porque eu não sei se eu vou estar aqui, entendeu? Daqui a quatro, um ano, dois anos, três anos, daqui a pouco, entendeu? Acho que cada um tem uma missão para se cumprir. Mas quem chegar lá, e quem não chegar também, tem o dever e o compromisso, entendeu? De plantar mais árvore, mais verde, entendeu? Para que isso venha a ser minimizado, entendeu, Caio? Porque é um assunto sério, entendeu? Assunto sério e é triste de saber, entendeu? O que vem acontecendo isso aí, entendeu? E vai continuar, né, meu amigo? Então, é bastante delicada essa situação que você colocou aí, entendeu? Eu acho que o caminho, na verdade, é plantar mais árvore, entendeu? Mais verde para que isso venha a diminuir. Falar que vai resolver, você sabe que não vai, né, meu amigo? Não vamos estar mentindo em ninguém, né? Porque isso aí é mundo, né, amigo? Isso aí é materialista, não é? Que já vem lá atrás, lá, né, do tempo lá, né, bíblico, lá atrás, lá. E vem mais se pensando em dinheiro do que a própria sobrevivência humana. Mas hoje estamos colhendo, né? Estamos aí, assim ou não? Estamos colhendo o que o ser humano, entendeu? Vem plantando. Mas dá para melhorar, sim, entendeu? Dá para melhorar, sim, e acreditamos na melhora, entendeu, Caio? Obrigado, candidato. Agora o nosso assunto muda para planejamento. Eu gostaria de convidar, então, para a sua pergunta, a professora Rosa Moraes. Carlito, nos últimos anos, nós temos vivenciado um aumento de loteamentos irregulares no município que estão invadindo a área rural e também áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber quais os seus planos, né, para resolver essa questão no município. Nós temos um plano de governo para fazer com que a lei se cumpra, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente sabe também que tem pessoas que acabam invadindo o loteamento, que são pessoas da alta, entendeu? Aí, quando eu disse lá na Nova 15 que tem que ter um serviço social envolvido, ele falou, não, mas é... O Danilo falou, não, é pessoas ali, a questão do serviço social, não estamos falando financeiramente a pessoa, entendeu? Estamos falando da situação que está sendo acontecida, entendeu? Se ele é da classe média e está envolvido em loteamento irregular, não é porque ele tem dinheiro que ele acha que é dever, ele está ali, não, tem que ter um trabalho social e conhecer essas pessoas, sabe? Falar que as coisas irregulares não podem estar acontecendo mais na cidade, entendeu? Que as coisas têm que ser certas. Vamos fazer um compromisso sério, um compromisso honesto, transparente, entendeu? Aonde que possa, entendeu, a sociedade sentir orgulho de um governo, né? Não o que a gente está vendo aí, entendeu? Essas questões de loteamentos aí irregulares, essas pessoas que têm grana acham que podem comprar, entendeu? E não é assim, não se compra a lei, entendeu? A lei se faz. E agora, a questão de loteamento nessas áreas periféricas, lamentavelmente, um governo que há anos não se investe, entendeu, em habitação, entendeu? Então, o povo sofre. Um bom exemplo disso aí é Ivano, entendeu, que vem fazendo um trabalho, entendeu? Está no capo há anos aí, entendeu? Já aproveitando meio rápido assim, que é aniversário da MUCAP esse mês, entendeu? Parabéns a essa sociedade aí que está envolvida em fazer sonhos e ser realizado, coisa que a prefeitura devia estar junto, entendeu? Para fortalecer ainda mais. Então, é triste saber que a família invade um terreno para morar. Não é porque ele quer, porque ele quis ir lá, porque não tem plano de governo, para ajudar as famílias. E quem que faz essa ação? A MUCAP, entendeu? Então, tem que se fazer algo assim. O governo que entra lá, precisa fazer com que a lei 11.124 venha a se cumprir, porque está na Constituição Federal, no artigo 6, direito à moradia. Então, o nosso povo mais carente não pode ficar pagando preço aí, não, entendeu? O governo tem que fazer habitação, sim. Tem que desenvolver. Tem que comprar a área onde estão essas famílias que estão lá, nessas áreas irregulares, entendeu? Tentar comprar, se não tiver possibilidade de comprar, tem que pedir um tempo para o Ministério Público, sabe? Para poder, entendeu? Não ter violência, entendeu? Porque o jovem basta de frente, porque quer direito. Agora, imagina o idoso, a criança, entendeu? Que está ali nessas famílias, que não tem como reagir, né? Então, vai ver aquela violência. E o que nós vamos ensinar para essas crianças? Essa desigualdade social. Então, isso tem que mudar, sabe? A gente não vem para ganhar, nós viemos para ensinar, sabe? Para poder contribuir com o governo que vai estar assumindo lá. Agora, se for nós, você pode ter certeza que vamos fazer com que a lei se cumpra. Obrigado, candidato. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, A escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com o candidato Carlito, do Partido Trabalhista Cristão, o PTC. E a próxima pergunta é sobre mobilidade. Eu convido agora o professor José Adalazier para conduzir essa pergunta. Candidato Carlito, a emissão de gases de efeito estufa decorrente dos transportes representa 66% do total do município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação que é crítica e que vem afetando o clima e a qualidade de vida na nossa cidade? Sim, a gente tem acompanhado um pouquinho, que já tem já bastante avanço nessa área onde consiga fazer esse trabalho para melhorar, sabe? Dá para melhorar sim. Tem uns estudos aí que eu estou acompanhando, só não consigo informar para você, mas tem até a Biogás, entendeu? Que a própria RAI está desenvolvendo, entendeu? Então, eu acho que a questão é bastante técnica, sabe? É poder sentar junto com o grupo, sabe? Poder ouvir cada um dele, porque tem que entender para atender. Então, eu sou só uma peça, né? Mas existem muitas pessoas que têm conhecimento nessa área aí e vai estar aí nos orientando, nos ajudando e fazer com que o Pirescaba venha, sabe? Alcançar aí o melhor nível de qualidade para poder ajudar nesses caminhos aí, entendeu? Então, é isso aí, sabe? Sobre essa questão aí, eu tenho que só deixar claro isso aí, que tem sim uma boa equipe técnica, pessoas qualificadas para poder nos orientar. Obrigado. Candidato, agora a Polícia de Segurança, eu tenho que ver o algum momento que eu não estou falando, eu tenho que ver o que eu estou falando. Candidato Carlito, a gente sabe que a responsabilidade do policiamento e a investigação dos crimes é do governo estadual, mas a sociedade entende que a prefeitura pode ter uma maior participação para melhorar a segurança dos cidadãos e reduzir o impacto dos crimes decorrentes do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e contra as crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio público, né? Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar nesse sentido? Olha, a segurança da cidade é um assunto muito sério que nós temos que desenvolver, sim, um trabalho sério para fortalecer. E eu vejo o CONSEG hoje, sabe, como um órgão muito competente para poder ajudar, entendeu, o município a desenvolver a segurança, entendeu, em todos os segmentos da sociedade, onde tem ali, entendeu, a região sul, norte, leste, sabe, espalhado consegue aí, entendeu, dentro, entendeu, das áreas aí, entendeu, e possa estar ouvindo a população, nós entender para atender. Agora, o Partido Trabalhista Cristão tem um projeto bastante importante, entendeu, que a nossa vereadora, a Martinha, entendeu, ela trouxe para a gente a ideia que é o quê, a gente sabe que tem já a Lei Maria da Penha, mas só que estamos fortalecendo com o projeto para poder ficar mais fácil, a mulher que custa, entendeu, ajuda, socorro, possa ser atendido com rapidez, porque às vezes até ela pegar no celular para pedir socorro, a Bela já apanhou, às vezes, até perdemos, entendeu, as mulheres que estão trabalhando no Brasil e no mundo. Então, até um projeto bateu, chegou, entendeu, onde que ela recebe, quando ela vai buscar a proteção preventiva lá, ela receba o pornograma que ela, na hora que ela vê no perigo, ela bate já, a própria central vai captar onde essa mulher está, qual que é a região, qual que é o nome dela, sabe, então vai chegar uma ajuda bem mais rápida e segura para a gente prender, entendeu, bandido, entendeu, e mau caráter que vive mulher, entendeu, porque não pode, entendeu, a mulher tem que ser valorizada, entendeu, e respeitada, porque sem ela nós não estaríamos aqui, né, que é a nossa mãe, entendeu, a avó, a mulher, é um símbolo de respeito total, entendeu, no nosso mundo. Obrigado, candidato. Agora, falando sobre geração de emprego e renda, eu convido o jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade do nosso município, lembrando que a empregabilidade foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidato, gostaria que o senhor falasse suas ações para capacitar as pessoas, qualificar dentro das expectativas de emprego locais. Reinaldo, olha, nós temos bastante proposta, sabe, mas eu vejo ali também os profissionais, entendeu, onde consiga qualificar esses jovens, entendeu, para o mercado, o nosso governo, eu falo nosso porque vai ser um governo participativo, participativo, entendeu, porque eu não estou sozinho, entendeu, sem pessoas, nós não somos nada, então não é preciso que os jovens, entendeu, onde os jovens possam ter oportunidade, sabe, para poder comprar sua roupa, seus sapatos, seu carro, sua roça, sabe, mudar de vida, comprar uma casa no futuro, porque hoje está com os pais, amanhã vai casar, vai fazer família, quer uma casinha. Então precisa ter oportunidade, sabe, vamos criar, vamos buscar junto, sabe, para que o jovem não vá para as coisas ilícitas, porque ninguém, entendeu, pode dizer assim, ó, eu não tive oportunidade, não, o Partido Trabalhista Cristão vai trabalhar criando, gerando oportunidade para que o jovem, eu venho a ter orgulho, entendeu, participação desse governo que veio para ajudar e contribuir, agora vai errar quem quiser errar, aí se for passando errada, vai prestar conta com a justiça, não é, porque quem errou tem que se acertar, mas por falta de oportunidade não vai ter. Jovem, escute aí, jovem, que eu falo para vocês, olho no olho com vocês, nós vamos criar oportunidade. 36, 36, esse é o caminho da mudança, acredite, acredite, eu acredito em você. Eu vi um jovem vendendo, petrante, e ele falou para mim que ele está numa comunidade que tem coisa errada, mas ele não está envolvido, entendeu, ele está trabalhando, estava vendendo, pensando para comprar um bolinho de aliviar, você vê só, eu falei, jovem, você é um exemplo, você é um medo da felicidade, vamos criar oportunidade para vocês. Esse é o caminho, criar oportunidade, que é o caminho, tudo para poder ter esses benefícios para os jovens, entendeu, amigo? Precisamos de tudo. Obrigado, candidato, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade, é um representante da sociedade, é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Nós estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições de 2020, hoje conversando com o candidato Carlito, do PTC, o Partido Trabalhista Cristão. E agora o assunto é saúde. Eu passo a palavra para o professor Josué Adan Lazier para conduzir a sua pergunta nessa área. Candidato Carlito, a falta de médicos e técnicos da área de saúde, bem como a oferta de medicamentos e de exames qualificados, é uma realidade no atendimento da saúde pública. Quais são os seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população? Olha, nós temos que entender para atender. Entre 60% do orçamento da cidade entre a saúde e educação. E mais do que tudo, a gente sabe já que a saúde é prioridade. Sem saúde você está morto. Então eu vejo a saúde nossa, sabe? Até estava conversando com o vice, eu falo, não, mas a saúde está boa, que estamos ali na melhor das regiões. Está bom, estamos bem, está certo. Só que a gente vê, então, se eu falar para você que a saúde está boa, porque estamos na melhor das regiões, então eu não circo para ser perfeito a cidade. Como eu falo? Não circo. Porque eu venho acompanhando o Conselho de Saúde um bom ano, eu sei como que é a máquina pública em relação à saúde, entendeu? Aonde se tem dinheiro, você vai ali no Amor à Saúde. Eu estou mentindo. Se eu não, se eu não, povo. Você vai no Amor à Saúde, entendeu? Você tem acesso rápido ali, entendeu? Aí você ama, entendeu? Então você já consegue se proteger melhor, entendeu? Agora, vamos falar de rede pública. Do lado ali, está do lado do Amor à Saúde, né? Coisas que a gente tem minhas rápidas ali, sabe? Se você entra lá no Amor à Saúde, é tudo limpinho, a área para criar essa crise, bem organizada, né? Isso é bom, isso é pago. Não é muito, mas é pago. Corvar do outro lado, na frente, ali do Mercadão, o nosso postão, entendeu? Um prefeito que foi, entendeu? Da saúde ali, entendeu? Deixar ali o nosso postão sujo, entendeu? Passando mal e cruente ali, entendeu? A gente viu a lei que são ali, falta demora no exame, entendeu? Faltam muitas coisas. Então, para mim, a saúde não está bom. Tem que fazer sim, entendeu? Um bom plano, para que o dinheiro, entendeu? De 60% que eu falei ali, assim, 28 a 30 de ensinar da saúde, consiga trabalhar para desenvolver e valorização, entendeu? Da saúde, onde você consiga trabalhar ali valorizando o profissional, entendeu? São pessoas que precisam da saúde, doutores com qualidade de trabalho, entendeu? Porque um funcionário feliz, ele vai prestar um trabalho feliz para a comunidade agora, sem recursos, vendo ali, sofrendo, entendeu? Então, como que vai prestar um serviço de qualidade? Ele acaba sofrendo com o povo. Então, não é justo. Temos que valorizar o funcionário, primeiramente, para que ele venha trabalhar ali com, sabe, alegria no rosto e fala, olha, a coisa agora mudou, hein? Agora, agora sim anda. Então, vamos valorizar o que tem que ser valorizado, entendeu? A saúde, desenvolvendo em cima do orçamento, as questões, entendeu? Que a gente vem sofrendo aí, fazer com que o fato seja repetido, para trazer a qualidade que o povo merece. Agora, eu não posso falar para vocês, num toque de mágica, que vai conseguir resolver tudo, mas dá sim, para se fazer um bom trabalho aí, entendeu? E trazer qualidade ainda para melhorar na saúde. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre saúde, eu convido agora o jornalista Carol Buquerque. Candidato Carlito, sobre a crise causada pelo coronavírus, a gente sabe que nós vamos entrar em 2021, ainda com reflexos dessa crise. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pode fazer nesse processo de flexibilização das atividades, para que evite que o número de contaminações em Finascava aumente ainda mais? Olha, na verdade, a gente vai trabalhar na linha do governo federal. Certo? A gente vai seguir o que o governo federal está nos orientando, porque é um homem sábio, um homem de Deus, que está lá, entendeu? Para ajudar todos os municípios. Porque se a gente deixar na mão do Estado de São Paulo, entendeu? Um governador, que vem já se aliado à corrupção, entendeu? As coisas erradas, nós não vamos ouvir. De jeito nenhum, entendeu? Então, nós vamos estar ouvindo, entendeu? O que vai passar o Ministério da Saúde Nacional junto com o governo federal. Aí sim a gente vai pensar de que forma seguir, entendeu? Eu acho que vai ser o melhor caminho, entendeu? Com essa população aí que está sofrendo aí, estamos sendo massacrados aí, onde perdemos muitos idosos, entendeu? Do próprio lado do velhinho, prendendo idosos lá dentro, entendeu? Do que o próprio vírus. Com depressão, deixando a família aí, o vírus existe? Claro que existe. Assim como a gripe existe há muitos anos e vai continuar gestindo, vai matar pessoas ainda, entendeu? Lamentavelmente, a gente perder muitos aí por depressão, entendeu? Por fome, por desemprego, entendeu? Porque criou um tumulto, entendeu? Esse problema aí, se nós tivéssemos visão já, ouvindo o governo federal, você podia ter certeza que nós estávamos muito mais avançados do que nós estávamos. Estamos atrasados, entendeu? Estamos perdendo vidas aí, entendeu? Fique em casa, não é assim que fala? Fique em casa, depois você vai ver o problema agora. Você acha que a gente vai estar cego, tampando, à vista e não ouvindo, e ter um homem de Deus que está ali, entendeu? Fazendo um bom trabalho para o Brasil, onde temos orgulho, então vamos continuar, independente se vamos sair lá ou não, entendeu? Vamos estar junto com o governo federal, porque o governo de São Paulo está contado o dia deles e vai cair forte. Em nome de Jesus. Obrigado, candidato. Agora o assunto da nossa última pergunta é sobre educação. Eu convido a professora Rosa Moraes. Carlito, eu gostaria de saber o que você vai fazer em seu governo para que nossas crianças e jovens tenham acesso ao ensino de qualidade do município? É, o meu governo não, né? Vamos falar o nosso, né? Porque eu não tenho governo, né? O governo é do povo, né? É o povo que governa, né? Eu acho que tem que ser favorecido a voz maior, né? Que é o povo, né? A gente vai ser só contribuinte, só, e vai fazer aquilo que o povo acha que tem que ser feito. O povo acha que tem que ser feito na educação, entendeu? Qualidade, sabe? Trazer ali, desde o ensino fundamental ali, ensinando as nossas crianças a valorizar o PDS, entendeu? Coisas que hoje, hoje que a gente for tentar educar esses condutores aí, vai demorar um pouco aí, vai melhorar 10%. Mas você sabe que vai demorar muito. Então, eu acho que o caminho é esse, é valorizar, entendeu? Os alunos, desde lá do Bersar, sabe como ele vem crescendo, entendeu? Venha preparando ele, sabe? Como se respeite, se deu santo, como se respeite os professores, entendeu? Não queremos que o professor seja desrespeitado. Os nossos heróis, entendeu? Tem que ser respeitado. As crianças têm que entrar na sala de aula e prestar atenção naquilo que está sendo passado. Pra quê? Pra eles poderem ser cidadão de bem no futuro. Porque o que a gente está vendo aí, entendeu? Anteriormente aí, professores sendo massacrados, entendeu? Onde as pessoas não querem mais se formar professor. Por que não? Porque você está vendo a violência dentro das escolas. Então, tem que acabar com a violência, entendeu? Eu acho tão bonito o colégio militar do tempo passado, sabe? A gente vê aí muitas histórias, guarda-mirim, entendeu? Tem tantas coisas boas pra ser resgatado na cidade. Eu acho que a educação é o caminho pra tudo. Se a gente conseguir, entendeu? Ouvir, entender, para atender, eu acho que a gente vai ter uma geração aí de um mundo melhor pra nossas crianças, pros nossos filhos, sabe? E lá do céu eu vou ficar orgulhoso que eu conseguir, sabe? Estar lá no poder pra eu me fazer parte, entendeu? Dessa história ter essa cabana. Porque eu já marco história na cidade, né? Já marco história, porque daria um livro pra contar aqui. Mas eu não vim aqui pra me aparecer. Eu vim aqui pra falar do nosso plano de governo. Estamos ouvindo a população e queremos que a população entenda que nós estamos à opção. 36. Esse é o número da mudança. 36. Não quero falar do que eu fiz. Eu quero falar o que nós podemos fazer. É isso que nós estamos. Agora, vai pesquisar a minha vida pra você ver quem sou eu. Entendeu? Fiz muita coisa boa com a cidade. Vamos continuar agora. Eu quero o poder, hein? O poder, porque sem pessoas nós não faz o poder acontecer. Obrigado. Nós agradecemos ao candidato Carlito, do Partido Trabalhista Cristão, por aceitar nosso convite e participar conosco dessa edição do Agenda 21 nas eleições. E agora nós lhe concedemos, candidato, um minuto para as suas considerações finais, se dirigindo aí ao público que nos assiste e para a sua despedida. A palavra é sua. Sociedade Tirascabana, se vocês acharem que o Carlito tem boas propostas, compartilhem, compartilhem, porque Carlito não tem dinheiro, mas Carlito tem Jesus no coração. Carlito tem vocês aí que estão ouvindo. Carlito é grato aos meios de comunicação que abriu a porta aí para trazer o 36. Esse é o número. 33 anos, entendeu? Com a idade de Jesus. Aí você coloca os três dias, né? Que ele ressuscitou, né? Nos três dias. Então é 33, 34, 35, 36. Esse é o número da vitória, entendeu? Onde Jesus, entendeu? Ali, ó, subiu para a glória. E hoje ele trai aqui um homem de Deus para poder ajudar esse povo que está cansado, ajudar o jovem que não aguenta mais, sabe? Ser desilusido, ser enganado, entendeu? Onde o governo lá atrás sai contra o jovem e vai roubar, entendeu? Vai roubar. Mas o nosso governo, junto com o governo federal, vocês vão se tornar pessoas de bem, uma geração de orgulho para a nossa nação brasileira. Eu agradeço a vocês. Então, 36, hein? 36. Esse é o número da mudança. Olha os meus olhos, hein? Procure eu. Deixa conhecer eu para você ver quem é Carlito, sabe? Carlito é pessoa de bem. Carlito trouxe. Vou falar uma delas, né? O salpulso do animal através do conflito. Então, Carlito faz o caminho para poder ajudar a sociedade. Faça para vocês entenderem que 36 é o caminho e você vai ser o governo. Eu vou ser só o funcionário, né? Onde vou respeitar, entendeu? Vocês e vou dar canetada. Onde tem que dar canetada. Limpando o governo, sabe? Deixando um governo limpo, transparente, honesto e dando orgulho para a nossa cidade de Fiascaba, que eu amo tanto. Forte abraço a todos vocês aí. E por esse João, a palavra do Carlito, junto com esse grupo maravilhoso aí, né? Que é o Fabiano, é o Reinaldo, é o Caio, é aí o Josué, né? A Rose, todo esse povo. Até a criancinha estava ali, que é o futuro da nossa Fiascaba, do nosso Brasil e do mundo. Deus abençoe a todos aí e um bom fim de tarde a todos, tá bom? Forte abraço, amigo. Nós agradecemos mais uma vez ao candidato Carlito por aceitar o nosso convite. Também a sua assessoria, né? Que facilitou a participação dele em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições. Agradeço também aos meus colegas de bancada e a você que nos acompanhou e vem nos acompanhando nesse projeto. Lembrando que estão disponíveis nas nossas plataformas, nas redes sociais do canal universitário de Piracicaba, da Ossip Pira 21, da TV USP, da TV Unimap, todos os programas dessa série. Assista, informe-se, conheça as propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Piracicaba. Um forte abraço e até a próxima edição. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.